Música Bem vindos a mais chupado do preço especial e no programa de hoje eu vou falar sobre duas mensais da DC que faz um tempinho que eu não falo Mulher Maravilha são seis números do número 18 a 23 de setembro de 2018 até fevereiro de 2019 e um pouco do Batman só as edições 21, 22 e 23 essa eu já venho falando com mais frequência até pensei em dividir em dois vídeos principalmente porque eu tinha muita coisa da Mulher Maravilha mas minha ideia é tentar condensar e falar ser mais preciso no que eu quero falar em coisas que não tem assim tanta profundidade mesmo e também não ficar com um monte de vídeo acumulado eu ainda tenho aquela esperança de parar de ler ou pelo menos ler menos material da Marvel e DC para trazer outros materiais e acabar com essa periodicidade que é DC num dia, Marvel no outro e só um terceiro para qualquer outra coisa que venha surgir aqui na minha coleção mas enfim, vamos lá eu quero falar primeiro sobre a Mulher Maravilha aqui a gente está com esses seis números são três arcos basicamente mas praticamente é a continuação todos os seis arcos são doze revistas da Mulher Maravilha mas eles são uma continuidade de um outro arco que o James Robinson vem desenvolvendo da Mulher Maravilha contra o Darkseid o Darkseid depois de uma batalha com a Liga da Justiça ele foi dado como morto e é na revista da Mulher Maravilha que ele retorna como um bebê tem a filha do Darkseid caçando antigos deuses antigos deuses gregos ou semideuses na verdade, filhos de Zeus para pegar a energia deles e passar para o Darkseid e aí ele conseguir voltar a toda a sua glória nessa edição nessa Filho dos Deuses parte 3 a gente vai encontrar um importante personagem que é o irmão gêmeo da Diana ele é chamado de Jasão ele foi criado pelo Glauco é um dos Argonautas que se transformou em imortal o único humano além do... o único humano que virou imortal que estava vivo até hoje dos Argonautas a outra pessoa que ainda estava viva era o Hercules mas ele é um semideus que, nesse caso ele tinha acabado de ser morto pela filha do Darkseid bem, é uma história que vai virar meio que um esconde-esconde entre novos e velhos deuses para algo muito maior eu acho bem legal a virada dos roteiros que a gente tem aqui nesse tempos passados de Jasão que vai contar a origem dele como que foi a infância dele na Terra aí depois dessa pequena história a gente tem o renascimento do Darkseid aqui tem umas cenas bem legais da Mulher Maravilha lutando com a filha do Darkseid eu não quero contar alguns alguns elementos alguns detalhes mas basicamente enquanto a Mulher Maravilha está lutando contra o Darkseid e a filha dele na Amazônia num templo amazônico dos novos dos velhos deuses dos novos deuses deuses anteriores aos atuais novos deuses Steve Trevor está caçando algumas relíquias que o Darkseid precisa para algum plano mirabolante que vai ser explicado ainda nessa edição nessas edições que eu estou falando aí a gente vai para a Canção da Cisne essa Canção da Cisne basicamente é um interlúdio é uma história de uma história de origem dessa da Cisne de prata é uma vilã clássica da Mulher Maravilha que está sendo retomada agora e aqui ela é uma fã que achava que era a melhor amiga da Mulher Maravilha mas meio que com a vida atribulada da Diana ela foi esquecida e aqui ela está com ela está com raiva ela tem implantes de nanitas e tal e isso ajuda ela a ter esses superpoderes mas é uma coisa bem bem rápida são três edições americanas então vai tomar uma edição e meia brasileira para a criação dessa vilã sádica enquanto a gente vê uma preparação de terreno para o ataque às Amazonas que vai tomar esses outros esses números finais e a gente descobre finalmente que o plano do Darkseid é conseguir chegar em Tesmícera ele não tem ele conseguiu todos os poderes lá sugando o poder dos dos filhos de Zeus ele voltou a ser adulto e ter todo o poder físico que ele poderia ter o problema é que ele não tem um exército ainda então para conseguir o exército ele vai atrás de Tesmícera e para entrar em Tesmícera através de um de um portal meio Stargate deixa eu ver se eu encontro aqui ele precisa das relíquias de umas relíquias que estão espalhadas pelo mundo elas são ligadas a vários a várias mitologias antigas e dentro dessas relíquias tem um metal de nova gênese e de do apocólipse mesmo que é isso que vai conseguir levar eles para essa para essa região que é protegida pelos deuses aqui eu não consegui encontrar mas aqui é só uma parte de baixo do Stargate é um Stargate bem grandinho mas é perfeitamente o portal do seriado e é isso a história do Darkseid ela meio que fecha aqui de uma certa forma provavelmente e na verdade obviamente isso aqui vai ser retomado mais para frente não sei se nas revistas da própria Mulher Maravilha ou da Liga da Justiça ou qualquer outra coisa assim mas eu acho que finalmente encerrou esse grande arco que James Robinson vem fazendo desde que desde que ele entrou depois que terminou aquela fase onde era as edições pares era sobre o passado da Diana nas edições ímpar sobre o futuro então eu acho que essas últimas esses últimos seis meses aqui no Brasil encerra essa essa passagem essa essa história do retorno do Darkseid na revista do Batman edição 21, 22, 23 a gente tem três arcos também na verdade são dois arcos e uma historinha um deles eu achei até que tinha terminado aqui na edição número 21 na edição 20 o o Batman ele encontra com o Batman e a Selina isso aqui são edições pré-casamento então eles estão preparando o terreno e tal e na edição anterior na edição número 20 que foi de setembro de 2018 o Batman e a Selina encontram o Clark Kent com a Lois Lane e tem uma uma historinha entre eles aqui nessa página mostra só uma abertura eu achei que aquele arco tinha acabado chamava Super Amigos mas ele continua nessa edição com uma outra uma outra dinâmica agora a Mulher Maravilha e o Batman no caso os dois eles vão ajudar um amigo que é o homem gentil que vive lutando contra seres das trevas numa dimensão paralela impedindo que esses seres invadam a nossa realidade eles resolvem dar um dia de descanso para esse cara enquanto os dois tomam o lugar dele o problema é que o tempo passa completamente diferente enquanto esse homem gentil ele tinha passado mais de mil anos nesse universo paralelo a gente descobre que esse mil anos nessa dimensão demoníaca equivaleria mais ou menos apenas um ano na terra e aí os dois o Batman e a Mulher Maravilha não sabem disso e vão para o inferno lutar durante 30 quase 40 anos enquanto o homem gentil está tentando reencontrar a amada dele em Gotham City a Celina não gosta nada disso mas é uma dinâmica eles querem focar o Tom King quer focar nessa dinâmica do Bruce com a Diana uma tensão sexual entre os dois e é uma história que eu já vi é um plot basicamente repetido não sei se o Tom King leu ou não provavelmente sim mas é uma história dos anos 2000 onde a Diana e o Clark Kent a Diana a Mulher Maravilha e o Superman vão ajudar o Thor no Ragnarok e eles passam mil anos nessa realidade paralela do Ragnarok com o Clark Kent sempre falando demonstrando o amor que ele tem pela Lois Lane mesmo mil anos separados é uma história bem legal essa do Superman com a com a Diana e aqui ela é um pouco mais fraquinha mas ainda assim mostra um pouco de quem é o personagem de quem são esses dois personagens inclusive da relação da Celina com essa com essa relacionamento com o Batman em seguida a gente vai para esse arco da Era Venenosa é uma eu acho que a melhor parte são os desenhos é a arte que é do Mike e Janine aqui chamam Todos Amam Era e a história ela se resume na Era Venenosa dominando a mente de todas as pessoas do mundo e evitando que o planeta seja destruído é uma história na verdade para mostrar como a Era Venenosa é poderosa mas ao mesmo tempo ela não é vilã ela tenta ela está sofrendo um transtorno pós-traumático de ter matado algumas pessoas amando do charada naquele arco da guerra das charadas e piadas interessante até tentando fazer o questionamento se ela é realmente uma vilã mas mostra um poder extremamente fora de escala que a Era Venenosa nunca demonstrou ter ainda assim acho que vale a pena vale a pena a leitura é uma leitura gostosa a edição número 23 vai terminar com uma uma revista que é uma homenagem a Mulher Gato uma homenagem aos encontros da Mulher Gato com o Batman são várias passagens passagens atuais da Mulher Gato indo atrás do seu vestido de noiva e passagens do encontro entre esses dois personagens de atenção sexual que crescia desde a criação da Mulher Gato lá em 1940 acho que uma das coisas mais legais nessa história na verdade para além da história nessa revista é que no fim o editor aqui da Panini o Gustavo Vincola ele coloca esses ele faz referência aos eventos que a revista está querendo que o Tom King quis falar sobre esses encontros da Mulher Gato com o Batman bem é uma edição legal acho que vale a pena Batman é divertido eu acho que o Tom King ele está sabendo ele tem um domínio do personagem bem interessante e está caminhando para esse casamento vamos ver o que vai rolar nesse casamento e é isso foram seis nove edições que eu falei nesse vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Shopping do Presto no Facebook assinem lá no Instagram o arroba Presto Gaud para ver um pouco mais sobre outras coisas além de quadrinhos filmes, séries que eu assisto e comentem vocês estão lendo Mulher Maravilha estão lendo Batman gostam ou não gostam a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos no sta no